O que leva uma pessoa a cometer um crime tão brutal? Nós estamos falando de uma mãe que a vida inteira dela, nos últimos anos, é uma senhora que tinha 66, a dona Georgina, e a filha, a menina Meire, hoje morta aos 43 anos. Vem pra mim, por favor. Uma mulher que a vida inteira trabalhou pra construir duas casinhas. O patrimônio de dona Georgina, aqui no interior de São Paulo, em Sorocaba, eram dois imóveis no fundo da casa onde ela vivia com a filha de 46 anos. A Meire era deficiente auditiva, portanto, também tinha, segundo a família, uma deficiência intelectual, o que fazia com que dona Georgina tivesse uma atenção ainda maior. Nos últimos anos, a dona Georgina fez cuidar a filha. Nos últimos anos, a vida de dona Georgina era a filha Meire. Vem pra mim, por favor. E pra sustentar a filha Meire, atenção, Brasil, que está chegando agora no nosso Cidade Alerta, caso aqui de São Paulo, que já está repercutindo em todo o Brasil. Elas, então, recebiam todo fim de mês um dinheiro do aluguel. E a dona Georgina programava os seus gastos, fazia o seu orçamento em cima do dinheiro do aluguel. Essa fonte de renda era fundamental pro sustento, pra sobrevivência de dona Georgina e também pros cuidados especiais da filha deficiente, de 43 anos. O caso que nós vamos contar agora chama atenção pela brutalidade do assassino. E se você já tiver ouvido falar nesse caso e, por um acaso, estiver pensando se tratar de um assalto, preste atenção nas informações que nós passaremos a partir de agora. Me dá as imagens do local, por favor, onde tudo aconteceu. Você vai me perguntar, Bate, se é um assalto, imediatamente a polícia deve ter encontrado o local. Pega da reportagem, por favor, Mariana. Se houve um assalto, a polícia, sem dúvida nenhuma, encontrou, né, encontrou o local por onde esse bandido entrou. Por exemplo, ele arrombou a porta pra entrar na casa. Ou não, ele não arrombou a porta, ele pulou o muro. Ele rendeu as duas no quintal. Veja só, que interesse pode ter um bandido numa cidade de menor porte, numa casa com uma deficiente e uma senhorinha que tinha um dinheiro mínimo pra sua própria subsistência no fim do mês. Pois bem, o telefone toca era o filho de Dona Georgina. E o telefone toca, toca, toca insistentemente. Do outro lado da linha, ninguém atende. O filho começa a achar estranho, afinal de contas, dentro dessa casa, a filha da Dona Georgina e irmã dele atendia sempre o telefone. A Dona Georgina, então, antes de tocar o telefone pela segunda vez, a Dona Georgina já estava a postos pra atender a ligação. E quando o telefone não atende, ninguém atende a ligação, o filho acha estranho e vai pessoalmente até a casa. Quando esse homem vem pra mim, por favor, entra na casa, ele vê primeiro no quarto da mãe, o corpo da Dona Georgina estendido com três ferimentos. Mas, não tão distante da cama, ele encontra a irmã dele, a Meire, de 43 anos, com um lenço, como se tivesse sido enforcada e também uma marca, o que pode ter sido uma facada. Num primeiro momento, eles pensam em assalto. Quando alguém entra numa casa pra assaltar Percival, você espera que a pessoa leve algo desse assalto. Leve dinheiro? Leve um televisor? Que a pessoa leve uma geladeira, um fogão? Algo de valor, algum pertence importante daquela casa. Mas, começa a chamar a atenção da polícia de São Paulo, que absolutamente nada foi levado de Dona Georgina. Portanto, começa a ganhar força, começa a ganhar consistência a hipótese de crime encomendado. Ou, então, por vingança. Teria Dona Georgina algum desafeto? Teria uma senhora hoje, com 65 anos de idade, uma rivalidade com alguém que possa justificar o crime? Ela alugava casas, portanto, alguém poderia dever algo pra ela. Ou, então, a família também levanta a hipótese. Ela teria pego um dinheiro emprestado com alguém? O que realmente aconteceu dentro desta casa é um verdadeiro mistério. Tudo levava a crer se tratar de um assalto seguido de morte. Mas, essa linha de investigação pode mudar, não é isso, Bernardo Armani? Boa noite. Boa noite, Bate. Boa noite a todos. É isso mesmo. Essa é a casa que está no centro desse crime horrendo, um duplo assassinato e também envolto em muito mistério. As duas foram encontradas mortas a golpes que seria de faca. Agora, nada foi levado aqui da casa, viu, Bate? A única coisa que foi retirada do local foi essa faca que teria sido usada no crime. Um dos filhos disse que ligava, ligava, a mãe não atendia. Dona Georgina, 66 anos, ela que dedicou a vida a cuidar da filha do meio, de 46 anos, a Meire, que nasceu especial e também com deficiência auditiva. Por isso, todos aqui na rua estão realmente chocados com o que aconteceu. Era uma pessoa muito benquista aqui na vizinhança, Dona Georgina. E esse filho, depois que a mãe não atendia as ligações, veio até aqui, pulou o muro, conseguiu entrar na casa e a porta, para espanto dele, ela estava apenas encostada, não estava trancada. E assim que teve acesso à residência, ele encontrou os dois corpos. A mãe, deitada de costas na cama, e a filha, no quarto ao lado, o corpo caído no chão. A polícia agora quer saber como esse assassino teve acesso à residência e também investiga a motivação do crime, já que nada foi levado daqui, Bate. Essa senhora e a filha, Meire, foram encontradas mortas. O filho dela tocou o telefone lá há muito tempo. Absolutamente ninguém atendia em Sorocaba, na região do interior de São Paulo. Tudo parecia, no início, um assalto. Mas o fato da forma com a qual elas foram mortas e também, um outro dado importante, nada foi levado de dentro da casa, torna o caso um grande mistério. Veja só. Um mistério que os peritos e investigadores agora tentam desvendar. Aqui moravam mãe e filha. Georgina Fernandes Dantas, de 66 anos, e Meire Dantas, de 46. As duas foram encontradas mortas dentro da residência. Um duplo assassinato que aterrorizou a vizinhança nesta rua de Sorocaba, interior de São Paulo. As que ligavam para ela, não atendiam o telefone, né? Daí foram lá ver o que tinha acontecido, né? Acabaram vendo aquela cena terrível, né? Dona Georgina dedicou a vida a cuidar da filha do meio. Meire era especial e deficiente auditiva. Sempre precisou dos mesmos cuidados que uma criança. Mas o amor da mãe nunca faltou. Era um amor de pessoa. Mãe, dedicada, sempre cuidou da menina, que era especial, né? A pessoa que fez isso tem que pagar, porque não é justo isso aí. Eu conheço ela desde 1980. O clima aqui está terrível, né? Porque ela é uma mulher muito estimada aqui no bairro, né? Todo mundo conhece ela. Inclusive, a neta dela estuda com a minha neta na escola aqui. Então, para nós, foi um baque danado, viu? Foi um dos filhos que descobriu que Dona Georgina e Meire haviam sido assassinadas. E da forma mais difícil. Ednei estranhou quando a mãe parou de atender as ligações. Algo incomum. No domingo, ele veio até a casa para deixar alguns medicamentos para a irmã e para saber pessoalmente se as duas estavam bem. Mas quando chegou, ninguém atendeu a porta. Lá dentro, nenhum movimento. Ednei chegou a deixar os remédios aqui, na caixa de correspondências, e foi embora. Mas muito preocupado com essa situação, decidiu retornar algumas horas depois. E quando entrou na casa, viu os dois corpos. A mãe foi encontrada morta, deitada de costas na cama, com três ferimentos no peito. O corpo da filha estava no outro quarto da casa, no chão, ao lado da cama, também com uma perfuração no peito. Ao redor do pescoço, havia um pedaço de tecido, parecido com um pano de prato. Alô? Alô, Ednei? Isso. Nós conseguimos conversar por telefone com Ednei, filho de Doma Georgina. O cuidado da minha irmã, e a gente passou a controlar os remédios dela, entendeu? E daí foi assim, cheguei, passei 11 horas aqui, fazendo o remédio dela. E daí a minha mãe não estava, achei que ela tinha a ver na igreja com a minha mãe. Daí, fraco, acho que eu liguei com a minha mãe, para não levar o remédio de volta, quando eu cheguei na caixa de correia. Daí, nisso aí, eu fiquei ligando para ela. Fiquei ligando, 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 e não atendia. Aí, chegou 6 horas da tarde, eu falei, Ednei, Rafael, daí eu falei para minha esposa. Falei, pô, tem coisa errada aí. Vamos ver, assim, embaixo lá, que tem coisa errada. Minha mãe não ia deixar de atender o telefone. Cheguei, liga, liga para lá, e ela se atende na hora, entendeu? Sim. Daí, eu cheguei, vim, portou do meu jeito, o remédio na caixa de correia, que estava do meu jeito. Daí, eu pulei o muro e deparei com as duas. Minha mãe na cama e a minha irmã na no chão. Ele conta que encontrou dois objetos suspeitos na casa. Ficou um copo lá de fora e uma correntinha que está comigo, vou até levar a delegacia para ver. E ela não tinha correntinha, entendeu? É como se fosse uma corrente de pescoço mesmo, uma pulseira? Pulseira. O último contato com a mãe e a irmã foi sábado pelo meio-dia. O que eu não sábado estava, normal, normal. Normal, brinco com a gente toda, eu falei até para a mãe. Vamos para casa, sabe? Ela está errado. Não tem churrasco lá, não tem, mas aqui eu não vou, não. Entendeu? Sim, estava do mesmo jeito. Sim. Não, é normal como sendo, entendeu? Regivaldo viu Doma Georgina pela última vez, horas depois, no sábado à noite. Ele é inquilino de uma das duas casas nos fundos do terreno que a idosa alugava. Essa era a principal fonte de renda de mãe e filha. Regivaldo disse que passou a madrugada seguinte na casa de um amigo e que a casa onde vive estava vazia. Ela veio, eu conversei com ela, tomei banho e saí. Então, daí eu saí, depois disso eu não soube de mais nada. Só foi no outro dia que eu voltei, que foi no domingo que aconteceu esse fato. Pelos relatos, a polícia acredita que o crime tenha acontecido na madrugada de domingo. Os vizinhos disseram não ter ouvido nada, nenhum barulho, nenhum grito ou pedido de socorro vindo aqui da residência. O que intriga os policiais é como o assassino teve acesso ao interior da casa. No local, não há marcas de arrombamento. E no interior da residência, também não há nenhum sinal de que as vítimas tenham tentado lutar com o agressor para se defender. E a única coisa que foi levada pelo autor do crime foi a faca que teria sido utilizada nos homicídios. Segundo a família, nada foi roubado aqui da casa. Durante a despedida, os parentes das vítimas demonstraram muita emoção. Os corpos de mãe e filha foram sepultados lado a lado. Não tinha reclamação nenhuma, todo mundo aqui gostava dela. Tanto é que quando ficamos sabendo do acontecido, nossa, a casa dela lotou. Porque todo mundo, sabe, tinha um afeto muito grande por ela aqui. Marcela é a inquilina da outra casa. Ela contou que na possível madrugada do crime, uma festa aconteceu na rua. Estava tocando um batidão aqui na vizinhança. Então quem entrou fez isso de madrugada. E tipo, quem estava ali na frente não tem como ouvir, porque estava muito alto o som, muito alto mesmo. A polícia ainda aguarda o resultado de exames do Instituto Médico Legal e do Instituto de Criminalística. Laudos que podem ser fundamentais para chegar até o assassino. Isso é um tratamento que eu quero saber, entendeu? É injusto o que fizeram com ela. Esperemos que a justiça pegue quem fez isso, né? Porque é uma crueldade que não tem tamanho.